Dessa primeira estação. Amém. 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 A igreja, que era discípulo de Jesus, mas, juntamente, com medo de judeus, roubou a Pilatos a autoritação para tirar o corpo de Jesus, e lá também machina, e foi, pois, que tirou o corpo de Jesus. Sangue e água, que não para nos levá-la da igreja. A igreja, esposa do Cristo, nasce do lado aberto do novo abanço. Como Eva nasceu do lado aberto do Rio de Janeiro. Dessa luz de água rima, troca para nós os ensacamentos. Não há mais sentido para aqueles que bebem esta noite. Aqueles que bebem esta água se tornam fontes que jogam para a vida eterna. O Senhor não guardou nada para si, mas ficou outros sem medidas. Nessa situação, Ele nos insere do Seu mistério, em Seu próprio corpo, e nos convida a caminharmos juntos com a terra prometida. Senhor, dá-nos a estar água, para que a nossa vida tenha mais de ser, e nos prende a minha vida e a minha vida. Auremos. Senhor Jesus, Dai-nos de Deus, almejai as limpações léticas em vossos santos salvadores. Purificai-nos o coração e permiti-nos entrar em nosso lado aberto. Aprender-nos de vós, pessoas mãos e crianças. Ensinar-nos a oração que sobe aos céus como o povo e que na terra nos fale como o rei. Confiando-nos a vós, que vivem e reinais com o Pai, para lindar-nos com os santos. Amém. Aprender-nos de ar, minha mãe nos entregaram com perdão e com paixão. Com perdão e com paixão pela vida nossa. Com perdão e com paixão pela vida nossa. Perdoai-me Jesus. Perdoai-me Jesus. Amém. 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 Senhor, venha a nós, o Vosso Senhor, venha a nós, o Vosso Senhor, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nós, que cada dia nos saiu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a gente que é ofendido, que não nos deixeis cair de coração, a limitar e desmarrar. Amém. Ele colocou o seu futuro novo que tinha mandado pagar para a segunda mão. Depois, roubou uma perda, manhou de perda, a entrada do seu futuro e foi em cima. O silêncio se explicava, pai, a sua velha, primeiro colocado o seu livro. O seu pai, o meu filho se levou. O sangue do Senhor, que tipa os lugares, a sua própria terra, planta o pai. Agora é o sangue que se levou. Desde o sol, planta o meu. Da mesma forma como o sangue de abel, o sangue que penetrou caixo de todos aqueles que partilham a justiça. O seu povo, que aceita o pecado como uma antiga divina, que não me orienta a luz da face do Senhor. O seu povo, 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 o seu povo. O seu povo, o seu povo. para ver e nos ouvir a Deus, para dormir e para a mão de nossas irmãs. Isso pedimos a nós que ele tem que reinar em seu Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 E neste olho o homem que se desbordiu Meu coração me diz O amor me amou E se entregou a mim Jesus ressuscitou Passou a escuridão O sol nasceu A vida que o povo Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou A vida que o povo Jesus ressuscitou Senhoras e senhores Senhoras e senhores O ensinamento da escuridão A escuridão da escuridão A escuridão da escuridão da escuridão Para nos falarmos E não abencarmos E que Deus nos abencarna Que Deus E amassávamos as coisas Que Deus nos abencarna E que Deus nos abencarna Que Deus nos abencarna A glória que Deus nos abencarna E que Deus nos abencarna que estejam bem-vindos. Vós, evidentemente, treinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. É assim que eu conheço o Cristo, com a força da sua expressão, e a gravação dos seus convidências, com o nome de Deus, e a gravação dos seus que estejam bem-vindos. Vitoria, tu reinarás, ó cruz, tu salvarás. Vitoria, tu reinarás, ó cruz, ó cruz, tu salvarás. e a gravação dos seus que estejam bem-vindos. Vitoria, tu salvarás. Vitoria, Vitoria, tu reinarás, tu salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu salvarás. Ó cruz, tu salvarás, ó cruz, tu salvarás, ó cruz, ó cruz, ó cruz, descoz. Tu verdadeira, que nem é necessário A gente vai se encerrar com a sala de aula. A gente vai se encerrar com a sala de aula. A gente vai se encerrar com a sala de aula. A gente vai se encerrar com a sala de aula. A gente vai se encerrar com a sala de aula. A gente vai se encerrar com a sala de aula. A gente vai se encerrar com a sala de aula.